Muito bom, Javi. Calma, galera. Acabou a bateria das luzes de emergência. Só foi isso. Ou então, foi um fantasma. Tu fica falando essas paradas não que dá mó zique, irmão. Gente, gente, não dá pra enxergar nada. Galera, ajuda. Onde que tem vela aqui? Onde que tem vela nesse auditório? Até tu, Hayden, com medinho. Medo? Eu? Acho que não, acho que não. Só tô querendo me proteger aqui, Hara. Vem cá, meu amor. Fica aqui perto de mim. Agora eu tô aqui. Que isso, Hayden? Olha, gente, eu acho que eu vi umas velas, eu vou procurar. Eu vou com você. Tá escuro e você pode se machucar. Ai, não precisa. Obrigada. É melhor eu sozinha, tá? Ai, gente, que escuridão. Não dá nem pra ver quem é quem aqui. Ai, peraí. É meu Gustavo, ele tava aqui agora. Ih, minha filha, pode se acostumar no que esses meninos são tudo assim mesmo, viu? Não pode dar um blackout que eles, ó, sobem. Sabe que eu já até arrumei um jeito de me comunicar com o Peralta? Como? A gente voltou pra idade média aqui. Vou pegar um papelzinho, escrever um bilhetinho, botar dentro da garrafinha e jogar nesse rio que tá passando aí fora. Eu não sou boba nem nada. Ô, Débora, você tá bem? Eu tô com frio, né? Eu queria meu namorado pra me aquecer. Ô, 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 Felipe, vamos lá que eu quero botar minha garrafinha dentro do rio. Vamos lá. Tá querendo calor, né, mina? Eu não posso perder essa chance. Más notícias. A porta está trancada. Ah, que ótimo. E agora? Agora. Agora... Nós estamos presos aqui, sozinhos. Ai, e eu, e eu assim, toda molhada, toda suja, com o pé doendo, né? Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, porque, preste atenção, desse pezinho aqui, desse pezinho aqui, eu dou um jeito. Fique tranquilo. Agora, quanto ao fato de você estar molhadinha e sujinha, fique tranquilo que isso não vai afetar em nada a sua beleza. Adriana, para com isso, eu acho melhor a gente... Relaxa. Você precisa deitar. Deita, se tá muito tensa, deita. Cuidado, eu cuido do pezinho. Calma, calma, calma. Calma, eu tiro os sapatinhos. Calma, ali. Descassado. Não, calma, Bessie. Calma, calma. Fique tranquila, relaxa. Descure o pé, desce machucado, ó. Passou. Cadê as velas? Dói aqui? Um pouco Calma E aqui? Dói, vai com calma, não aperta Não vou apertar, fique tranquilo Não é à toa que eu sou conhecido como Adriano Mãos de Veludo Com você, Capone Gente, cadê as velas? O que foi isso? Tem alguém aí? Não, eu vou te falar que essa escuridão tá ficando sinistro Não, sinistro tá você, alminhoca desnutrida Esse monte de besteira vai assustar a galera É, deixa, moleque Só quer puxar assunto Valeu, valeu, mudinho Obrigado, tava só querendo dar uma descontraída minha Descontraí? O cara só fala em massacre, IT, vampiro É eu que não me ligo nessas coisas, tô meio assustado Ai, gente, mas dá medo mesmo, né? Sei lá, vai que alguém ataca a gente aqui Para, para, gente Ficar falando essas coisas, sabe? Atrai coisa ruim E alguém do mais? Como é que, como é que alguém poderia ser atacado aqui? Não dá Gustavo? Gustavo! Gente, onde é que ele se enfiou? Já vi que eu vou ter que marcar em cima, né? Onde é que você tá, Gustavo? Tô me sentindo um pouco sozinha aqui Nossa, cheia já Você tá aqui, enfim O que foi isso? Quinta aí E quando eu see you Then I know it will